Música Daniel Paniago tem 28 anos e começou a empreender aos 19. Ele foi um dos homenageados durante sessão especial ao jovem empreendedor na Assembleia Legislativa. Para Daniel, o futuro sempre vai depender dos jovens. Quanto mais cedo começar a empreender, mais cedo as conquistas vão chegar. E ainda deu uma dica, o estudo e a dedicação são fundamentais. Que você busque cada vez mais se capacitar, que você busque conhecimento, porque é esse conhecimento que vai fazer toda a diferença para você. Tente sair um pouco dessa questão de estudar, trabalho, faculdade. Pense um pouco fora da caixa, pense em empreender, pense em construir o teu negócio. Mesmo que você esbarre em vários problemas que o Brasil tenha, você pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. A sessão especial proposta pelo deputado Cimeison Silveira contou com a parceria da ACIEG, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás, por meio da sessão ACIEG Jovem. No primeiro momento eu quis homenagear aquelas pessoas que realmente entregam resultados produtivos para o Brasil, para a nossa sociedade. E não essa carga de empresários aí que mais são amigos do rei do que de fato empresários. E quando nós homenageamos esse grupo, um grupo de bravos guerreiros, trabalhadores, que de fato produzem riqueza para o país, que ganham dinheiro honestamente, nós então estamos fazendo aquilo que nós sempre falamos que é importante em um país desenvolvido, que é se homenagear, se dar relevância àqueles que merecem pelo próprio mérito de suas conquistas. Nós temos uma parceria permanente com a sociedade civil organizada. Então é com essas entidades que nós temos interesse sempre de avançar, de fortalecer, de ter parcerias, porque eles também fazem parte dessa construção social tão importante. Então fazer essa ação em conjunto com a CIEG é fundamental para o nosso parlamento e fundamental também para a sociedade.